Os jogadores... Meio gaúcho, meio paulista, meio chimarrão, meio p*** na sua mão Fala seus fuleirais de gol contra aqui na área de novo no canal da Copa Mourneste É isso, viemos trazer um desafio que dessa vez é pra vocês, não pra gente, a gente não vai jogar Quem vou ligar são vocês nos comentários A gente vai mostrar aqui um time pela nacionalidade estadual, é assim que eu posso dizer? É pelo estado de nascença de cada jogador desse time Então a gente vai mostrar a escalação, o estadozinho de cada jogador, cada posiçãozinho E você vai ter que dizer pra gente que time é esse Então você vai escrever aqui nos comentários assim que você solver a resposta E deixa também quando você acertou É isso, pra gente ver quanto você tá sabendo do nascimento de cada jogador, de cada craque da Copa do Nordeste A gente vai falar a resposta depois não, né? Vai falar a resposta depois, então deixa o seu like no final do vídeo Deixa seu like, se inscreve aí no canal da Copa e bora pra parte que interessa com o jogo É o jogo, partiu, vamos! Então vamos partir de um pro primeiro time E temos aqui o goleiro pernambucano A dupla de zaga, um paranaense e um baiano Lateral esquerdo do Espírito Santo Lateral direito do São Paulo Volante, São Paulo e Minas Meia, né? Meia, meia Rio Grande do Norte Meia esquerda, São Paulo Meia direita, Alagoas E atacante também de Alagoas Tá aparecendo aqui pra você na tela em algum lugar O pessoal da produção deve estar botando aí A gente só falou pra facilitar, pra dar um tempinho pra você pensar Sapiente esse time aí Sapiente, porque a gente já sabe a resposta É isso Então eu quero que você comente aqui se você sabe qual é a resposta E espera pra comentar os outros times São cinco times que vão passar por aqui Pra ver se você acerta cinco de cinco, se acerta quatro de cinco, três de cinco, dois de cinco, um, um, nada Se não acertar nada, você é vergonha da profissão. Agora você vai acertar, porque depois desse vídeo você vai saber a resposta. Depois desse vídeo você vai até informar disso sobre todos os times na Copa do Orestes. Vamos pro próximo. Vamos partir pro próximo time. Vamos pro próximo, afinal você vai descobrir tudo. Se você precisar voltar depois, você volta aqui no cardzinho e é nóis. Segundo time. Temos um goleiro de Santa Catarina. Temos dois zagueiros, um do Maranhão e um da Paraíba. Temos um lateral esquerdo de Goiás e temos um lateral direito de Maranhão. Vamos pros meios. Volantes, dois. Um do Paraná e um de São Paulo. Meios de campo. Temos o meia-meia, que é de Santa Fé. Temos o meia-direita, que é da Bahia. Temos o meia-esquerda, que é de Minas. E temos o atacante, que é baiano. Esse time eu sei quem é. Esse time? Porque tem um maluco aí que distoa ali dos estados. Você olha... Esse rapazinho dá pra você matar o time inteiro. É, então se você não sabe ainda, é aquele negócio. Tá aqui na tela. Se você não sabe aonde é Santa Fé, não procure no Google quem você tá roubando. É isso. Você vai tá roubando se você procurar no Google. A menina de ver o vídeo no final vai ter o resultado e você vai falar, poxa, é ele. É ele. Como é que eu não pensei? Terceiro time do sertaneo que você está jogando com a gente, tá? E antes que você pergunte alguma coisa, tem vídeo na Copa do Nordeste na temporada de quarentena, sim, tá? Parou os campeonatos, parou tudo, mas o gol contra no Copa do Nordeste continua. Não para, não para. A gente mata o coronavírus na base da peixeira. E é isso. E no gol contra também tem vídeo, então se inscreve lá no gol contra também. É isso. O terceiro time é o seguinte, João. Um goleiro de Rio Grande. Do Rocha do Sul. Do Sul. O zagueiro do Rio de Janeiro. Perfeito. E eu sou a companheira de dupla de zaga. É do Rio Grande do Sul também. É assim como o goleiro. É um time nacional. Lateral direito de São Paulo e lateral esquerdo também de São Paulo. Volante de São Paulo. Parece um time de São Paulo, né? Pô, é isso. Meia de São Paulo. Se você está falando aí de um time de São Paulo. O outro meia, Rio Grande do Sul. Ou seja, 50% de São Paulo, você vai precisar do Rio Grande do Sul. Um atacante do Pará e um atacante do Rio Grande do Sul também. Ou seja, o time é maioritariamente feito por jogadores gaúchos e paulistas. Ah, e vale dizer que antes que alguém critique, essa aqui é a última escalação que o time jogou. Ah, a última escalação. A última escalação. E agora não tem nem como é. Ah, não. Tem muito tempo que o vídeo... Porque tá tudo parado. Campeonais estão parados, então é a última. A última que jogou é essa. É a última escalação que jogou. Então, antes que você fale que está errada a escalação, não está não. A gente pegou diretamente da Copa do Rio Grande do Sul. Perfeito. O quarto time, João. Pernambuco ao goleiro. Quer dizer, Pernambuco ao goleiro, não. É de Pernambuco ao goleiro. Temos os dois zagueiros. Vejo Pará e Rio de Janeiro, lateral esquerdo do Rio de Janeiro, lateral direito da Bahia, volante de Pernambuco também, Paraná e Pará, os próximos dois meias. Temos Pernambuco na ponta direita, temos São Paulo atacante e temos Pernambuco na ponta esquerda. Essa sim. É um time que, esse aí, inclusive, tá fácil. Esse tá fácil. Só que ele tem uma pegadinha. E a gente vai revelar daqui a 15 segundos quando a gente começar a resposta. E temos aqui o último time. Vem com um goleiro de São Paulo. Vem com dois zagueiros, um baiano. E um aleatoriamente que vem de Cali, na Colômbia. Cali? Cali-se. Cali-se? Não, mentira. É Cali. Na Colômbia. Os laterais tem Ceará e São Paulo. Meios de campo temos Rio de Janeiro, volante do Ceará. Meia do Rio Grande do Norte. Meia direita do Espírito Santos. E os dois atacantes do Ceará. Eu acho que assim. É, esses dois atacantes do Ceará. Entrega, entrega. Deu uma entregada. E aí, agora você vai ficar ligado pra ver se que pontos não ser aceitados. Por quê? Porque isso aqui é uma disputa em quem é que sabe o mais do Nordeste. E se você chegou até esse momento do vídeo, você vai comentar embaixo das respostas. Fim da gota da cilibrina, da ciligatia. Perfeito? Eu quero ver quem vai comentar quem chegou até esse momento do vídeo. Ó, o primeiro time, João Tavares, que a gente tava falando aqui. Ah, o goleiro de Pernambuco, zagueiro do Pará, zagueiro da Bahia, tudo certinho. Tinha uma certa quantidade de pessoas de outros estados. Aham. Então a gente pode até botar que a chance de ser um time que tenha muitas transferências é maior. Verdade. Quando tem muita transferência, geralmente é um time que tá lá na Série A, que tá melhor. Tem mais apostas financeiras. Tem mais dinheiro. Então qual é o time? Bora bem, minha porra. É o Bahia. Bora bem, minha porra. Temos o Bahia com o primeiro time. Então se você botou o Bahia no primeiro time, você acertou um ponto pra você. Segundo time, que tinha o goleiro de Santa Catarina, zagueiros do Maranhão e de Paraíba, laterais de Goiás e Maranhão. Não, um time misturado. Um time nacional. Um time nacional. Só que é isso aí que tinha um cara do quê? Que é do Santa Fé. Quer dizer, é do Santa Fé não. É de Santa Fé. E aonde fica o Santa Fé se você não sabe e não quis procurar no mundo? Arrepina. Argentina. Santa Fé é na Argentina. Se é argentino jogando na Copa do Nordeste, a chance de ser o Lucas Mourinho é altíssima. É muito alta. Né? E se você não sabe que o Lucas Mourinho é argentino agora, você sabe. E é o esporte. Porque o atacante é baiano e o atacante é o irmão e o cadu. Exatamente. O atacante baiano, você tem aqui, volante de São Paulo e Paraná, Cleberson e o Lilian Faria. Então, esporte é o segundo. Então se você botou esporte, você acertou. Parabéns. Terceiro time, João, o terceiro time é o que tava ali estranho, que a gente falou. É um time metade de São Paulo, metade de Rio Grande do Sul. Tá esquisito. É isso. Nessa escalação aqui do último jogo, não tinha nenhum jogador do Nordeste em si. Só tinha um jogador do Pará que do Nordeste. Não é Nordeste a Norte, exatamente. Então, que time é esse? É o Ceará Rosão. É o Ceará. Caralho, o nariz tá coçando. É o coronão, velho. Não coça o nariz, tá coçando aqui porque a gente tá com álcool em gel até a alma. Então, o escritório é fechado. Enfim, estamos nos preparados. Estamos preparados pra... Pro Apocalipse. Estamos aqui há 15 dias já. Exatamente. Esse aqui é o 15º dia. Estou severamente desnutrido e com sede. O quarto time que a gente falou aqui é o Náutico. 1. E você que chutou o Náutico, acertou. Acertou. Mas qual era a pegadinha do Náutico? Qual era? A pegadinha do Náutico era a seguinte. O último jogo que o Náutico jogou com o Fortaleza, todo mundo sabe aí, o forcedor do Tim Buu já sabe que o Náutico vem com vários desfaltos aí do time titular. Lesões de 7, 8 meses. O Náutico, enfim, a bruxa ficou solta no Náutico. Infelizmente, a escalação inicial tava bem mexida. Tava bem mexida. Então, se você teve dificuldade pra acertar esse aqui, é porque a pegadinha era essa. Que tinha o Náutico ali que tava a galera machucada e jogou com um time meio misto. Exatamente. O último time, que eu tinha falado que tinha um zagueiro de Cali, na Colômbia, eu acho que no Cali da Colômbia ficou fácil pra mim. O ataque é que entregou pra mim, achei bem fácil. É, então você tem dois atacantes do Ceará. É bem provável que seja um time do Ceará. Tudo bem que estamos falando de Copa do Nordeste, estamos falando de Copa do Nordeste. Mas quando você pega ali muitos regionalismos no time, a chance de ter chutado do Ceará é grande. E aí o Cali na Colômbia matou o Juan Quinteiro, que é zagueiro do Fortaleza. Então, mas a gente tá... E mais um são dois, se não tem erro, é só ir no Fortaleza Diretão. O ataque é o Oswaldinho Gaúcho e o Ederson. Então não tinha como errar. Não tinha. Então se você acertou 5 de 5, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber, porque a gente tá planejando o seguinte. Vamos fazer um jogo desse em algum momento com a galera do Nordeste quando voltarmos pra isso. Estávamos aí no Nordeste gravando conteúdos especiais, mas acabou que o Corona Drill mandou a gente de volta. Então quando a gente voltar, a gente vai gravar com você, torcedor. E a gente quer testar alguns jogos. E se você acertar, você pode levar camisa, pode levar ingresso pro jogo. Então tem vários premizinhos que a gente vai estar pensando em fazer. Então já dá aquela moral, dá aquele like pra isso aí poder dar certo e a gente botar pra frente. E enquanto isso, enquanto a gente não fecha esse projeto, fique o Lucas trancado. Vamos nos proteger, vamos nos proteger, porque o bagulho tá ficando sério. Pois é, galera. Não vamos deixar isso aí afetar todo mundo. Deixar aqui o negócio desande. É só a parte que você tem que fazer. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu.